Calma, calma Meu Deus, todo mundo olha, gente Tá, tá, ela tá anunciando que tá chegando Tá, calma, calma Calma, vai Vai lá, vai lá Isso, vai Ê, que alegria Vamos A mudança, ela tá quietinha Ela sabe que tá chegando Só falta atravessar a rua Aqui, já começa a fazer escândalo Ai, que vergonha Ó Valei Calma, calma, calma Calma, tava quietinha Tá Pronto Gente, que desespero Todo mundo olha Todo mundo olha Vamos Vamos aqui pro cantinho Calma, calma Calma, tem que atravessar a rua Tá, vai Chegou chegando Vamos Vai lá, chegou chegando Calma 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 Calma